Fala aí pessoal, estamos aqui com o nosso companheiro, olá, digam um oi para o nosso amigo sem nome, ele é um cachorro nostálgico do tempo que a Parmalat ainda era uma marca, e ele segurava uma caixinha de leite aqui no meio das pernas, mas isso não existe mais porque eu remunerava o cachorro. Eu removi a caixinha de leite, que eu achei que não era legal, e eu estraguei o clássico, mas ele ainda sobrevive. Diga oi para o pessoal. Ah pessoal, o que faremos no vídeo de hoje? No vídeo de hoje desenharemos o personagem caranguejo do On Punch Man. Ah que legal, vai ser muito legal, muito divertido. Uma perda de tempo. Perda de tempo. Não vai mudar nada. Não. Muito bem, vocês perceberam que esse vídeo aqui acaba sendo uma verdadeira perda de tempo, mas antes de começar o vídeo eu quero falar para vocês dos meus patrocinadores do Artística, precisando de materiais artísticos em todo o Brasil. 5% de desconto no boleto à vista ou 5x no cartão sem juros se você decidir parcelá-los, beleza? Mais informações do WhatsApp deles. Me siga também, aí na descrição tem o meu Instagram, beleza? E bora para o vídeo. Essas explosões são totalmente desnecessárias, né? O pessoal mais estressado vai ficar... O cara põe... O cara põe explosões no vídeo, ó. Ai, eu tô aqui para aprender a desenhar, porque eu sou uma pessoa culta que desenha, ó. Eu não tô aqui para ver pequenos explosões e memes, ó. Oh, 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 oh. Você não é tão bom assim, é um fracassado. É claro. Essa é a típica frase que o pessoal vai falar de mim, né? Você é um fracassado, blá blá blá. Mas, tudo bem. Então, vamos desenhar o caranguejo, o homem louco, esquisito lá, do One Punch Man. O One Punch Man fez bastante sucesso, porém, acho que a maioria do pessoal conhece, porque ele aparece no primeiro episódio. O que eu vou fazer ele numa pose aqui, meio... É... O que eu vou desenhar no digital tem uma maneira de começar os esboços muito grandes, mas é... Os personagens tem a proporção, praticamente, do corpo humano normal, né? Porque ele tem pernas humanas e... Então, daria mais ou menos a proporção real. Sei lá, sete cabeças e meia. Só que a cabeça dele é enterrada no tronco, né? O personagem é muito tosco, né? O bicho tem uma cueca, literalmente. Não é nem uma cueca fitness, igual a do super-homem, assim. Aquela cueca... Comum, assim mesmo, né? Ele é bem estranho. O One Punch Man. Tem o joinha aqui. E é ruim ainda, desgraça. Ele quer matar uma criança, porque a criança tirou sarro dele. Deixa eu ver. A parte interna é a fixa e a que se mexe é a de fora. Então, vamos lá. A parte articulada é essa de fora, né? Lembrando que se você não entende como fazer seus próprios esboços, né? Fica dependendo aí de vídeos pra aprender a desenhar outros personagens que você gosta. E quer aprender a fazer a estrutura, a base de esboços pra desenhar qualquer personagem, o meu curso pode ajudar você, né? Se você quiser a minha ajuda nessa jornada de estudos aí. Além de ter os vídeos da Hotmart, meu curso também tem... O grupo no WhatsApp, onde você pode tirar suas dúvidas diretamente comigo, através do grupo, né? Porque esse é o grupo. Você pode tirar suas dúvidas por lá. Beleza? Então, criamos a estrutura base. Aqui, vamos tentar fazer um detalhamento. Esse bicho tem boca com lábios. É muito estranho, realmente, né? Todo desenho, todo esboço, estrutura que você fizer no papel, é só você passar a borracha, né? Faz o esboço fraco. Pra você poder finalizar. Então, pra quem vai desenhar no papel, faz o esboço bem de leve. Constrói a estrutura. Porque você vai precisar limpar essa estrutura depois, né? A menos que você vá usar uma mesa de luz pra passar por cima. Falando nisso, a mesa de luz é uma... Uma ferramenta bem útil, né? Pra quem... Desenha em papel. Eu recomendo que você... Procure uma. Pode fazer ou pode comprar uma mesa de luz, né? Mas é bem interessante, porque... Você pode fazer o esboço do jeito que você quiser. Tipo, riscar bastante isso no esboço. E depois que você fez todo o estudo, você faz igual eu faço aqui, né? Eu... Crio uma camada separada pro esboço. E daí, eu não preciso me preocupar em ficar limpando o desenho. Apagando e ajeitando. Porque o esboço fica em outra camada. Pra quem desenha no papel... Algumas pessoas fazem, né? A mesa de luz pegando um vidro... Plano, obviamente. Bem liso, né? Não pode ser vidro texturizado. E daí... Coloca por cima. Põe uma luz embaixo, ali. Fixa, parafuso. Mas tem umas mesas de luz com LED, que eu já vi que são bem mais práticas, né? Você compra pronta já. É tranquilo pra usar isso como... Pra ter mais liberdade na hora do esboço, é muito bom. Aqui só tô pegando os detalhes conforme a referência, né? A parte mais difícil, pessoal, do desenho é a estrutura. Porque aplicar os detalhes em cima da estrutura fica bem mais fácil. Porque é só olhar a referência. Você já construiu a estrutura base. Aí você aplica os detalhes sobre a estrutura base. Eu gosto de desenhar um personagem... Se eu fosse, por exemplo, precisar trabalhar com esse personagem aqui... Eu desenharia ele várias vezes, né? Porque... Quando a gente quer desenhar várias vezes o personagem com facilidade... É bom você criar familiaridade com o personagem. Com as proporções e tal. Como eu tô fazendo só uma ilustração aqui... Aí não tem problema, né? Não é necessário ficar esboçando tanto e tal em cima do personagem. Esse personagem... Eu não me lembro se quando ele tá nervoso... Se o olho dele ficava com expressão. Ou se sempre era, tipo... Eu não lembro se ele tinha uma película que fazia ele piscar, por exemplo. Eu acho que não. Aparentemente aqui ele sempre tá com o olho estalado, assim. Deixa eu ver. Tem essa referência aqui. Tem muito pouca referência desse caranguejo aqui. Eu não sei nem o nome do personagem. Ele fala, acho que o nome dele é no desenho, mas eu não lembro. Não tem. Tem que ver nessa aqui que ele tá brabo. Que ele tá violento. O olho dele é mais ou menos assim. O olho dele é mais ou menos assim. Que desce um pouco mais de expressão no olho, né? Não tem que ver nessa aqui. Sei lá. As referências que eu tô vendo aqui, não achei. Não tem que ver. Mas saber. Que é? Tá fraco de referência. Coitado do personagem. Personagem secundária é assim, né? Não tem nem imagem do bicho, não. Não tem nem imagem do que ver. Não tem nem imagem do som. E tem um, tipo, exo-esqueleto, assim, né? Aqui seriam tipo, dentinhos que tem aqui. Aí vem essa camada aqui e ele tem tipo umas bolinhas, assim. Os caras viajam para criar esses personagens, mas vamos falar que é verdade. É mais ou menos isso, eu não estou fazendo exatamente, tipo me preocupando minuciosamente, é só para a gente dar uma brincada com o personagem. Se você curte, está querendo estudar desenho em si, você pode desenhar qualquer coisa. Então desenhar esse tipo de personagem louco às vezes é bom para dar uma variada. Quem garante que algum dia você não vai pegar uma história que precisa desenhar um personagem louco desse. Quem quer ser profissional mesmo na área de desenho tem que estar pronto para desenhar qualquer tipo de estrutura. Então ninguém garante que um dia você vai ser contratado para desenhar um caranguejo crustáceo, sei lá. Só de cueca. Minhas personagens são muito estranhas. Uma coisa que isso vem para desenhar. Primeira vez que eu vi ele no desenho eu falei, meu deus, o que é isso? E ele tem as pernas fortes, o bicho não é fraco. Fica descalço Também para sustentar esse peso aí, né? Vamos fazer exatamente a anatomia do desenho Que eu faço a minha anatomia, né? Pessoal, é, mas tem vários tipos de anatomia É que às vezes os caras de determinados estúdios Eles têm uma forma de fazer a representação da perna Meio que estilizada, né? Aí eu normalmente acabo fazendo a... Colocando o meu conhecimento de anatomia nos desenhos As pernas não são tão afastadas assim, mas eu achei que Como o personagem é meio caricato Então não vai fazer diferença Pode ser que ajude a dar uma... Vai dar sentido ao personagem E aqui temos o nosso amigo caranguejo Olha só que maravilha É ou não é? O bicho mais lindo que você já viu na vida A cueca dele aqui, meu Eu, quando eu era criança Eu cheguei a ter umas cuecas assim Mas hoje em dia Não sei se lá no Japão ainda é moda Esse tipo de cueca aqui, mas As cuequinhas meio esquisitas, né? Falar a verdade Tem essa... Cobertura aqui na frente Tá bem estranho Bem estranho Bem esquisita essa cueca Aqui a boca dele está aí aberta, né? Vou fazer aqui, ó Nesse desenho aqui Nesse personagem eu não vi hachuras Para representar Tipo, volumes e tal, né? Mas quando você quer finalizar Mais no lápis Você pode pôr algumas hachuras Para representar algumas... Acho que essa concha aqui Poderia ser um pouco mais larga Para representar um pouquinho de volume Curvas, né? A parada aqui é arredondada Pode colocar algumas hachuras aqui Para... Ou aqui tem esse volume, ó O mangá usa muito esse tipo de hachura Curtinha, assim Para representar volume Acho que em animações Os caras não põem tanto Porque... Quanto mais limpo o traço Na animação melhor Mais fácil de fazer, né? Só um pouquinho de sombra chapara Também em alguns lugares Com certeza o traço Do mangá Tipo Publicado mesmo, né? O não do anime Deve ser um pouco mais detalhado Eu não vi ali tanto Nas referências Mas com certeza Tem muito mais hachura Que o do anime Na televisão Como não tem animação Para ajudar no impacto visual Os caras usam mais elementos De hachuras e tal Para dar um impacto visual melhor Beleza? Então, aí temos o nosso amigo Caranguejo Homem Que eu não sei o nome Se alguém souber o nome Desse personagem Pode deixar Nos comentários Que vai ser Muito informativo Para todos Bom, é isso aí Vou fazer mais Fazer um chão Só para Dizer que ele está pisando Tendo alguma coisa Eita, mais esse Muito bem Pessoal, se você curtiu o vídeo Não esqueça De dar aquele like Ajuda bastante o canal Compartilhar também Nos seus grupos aí De desenho Do Instagram Do, sei lá Do WhatsApp Do Facebook Com certeza Vai me ajudar muito É E Fechamos por aqui Se você quer fazer aula comigo Não esqueça De conferir na descrição Tem o link Para a artística Para o meu Instagram E para o meu curso O segredo do desenho Da pintura Curso de desenho Anatomia e pintura Na aba conteúdo Você vai ver Todos os módulos Lá do curso Aproveita o valor Promocional De quarentena Que logo Eu acredito que eu vou levar Esse valor até O dia 30 de outubro Por aí A partir de novembro Vai voltar O valor Original Então se você quer Aproveitar esse valor Corre lá Porque ele está acabando Quarentena O pior da quarentena Já passou Estamos tentando voltar Ao normal E eu não posso segurar Esse valor por muito tempo Então se você quer Fazer aula comigo Aproveita Até o mês de outubro Que ainda tem Um tempinho Valeu Tudo bem pessoal Valeu aí mesmo Precisando de materiais Passa lá na artística E ficamos por aqui Até o próximo vídeo Que esse aqui já Tchau 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 Tchau